Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda em matéria de energia, os Verdes gostavam de salientar uma proposta que têm e apresentam no Orçamento de Estado, que se prende com a matéria da incorporação de biocombustíveis nos transportes. Nós consideramos que temos compromissos assumidos relativamente à diminuição de gases com efeito de estufa e esta incorporação não deve diminuir como propõe a proposta do Governo de Orçamento de Estado. Deve, na nossa perspectiva, aumentar, até porque temos compromissos assumidos para o ano de 2020 relativamente a 10% de incorporação de biocombustíveis nos transportes e não devemos, portanto, regredir, mas sim dar passos no sentido de atingir essa meta. Essa é a proposta que os Verdes apresentam. Compreendemos o argumento de que estes biocombustíveis não devem resultar de produção dedicada, comprometendo a área de produção alimentar, mas sim da valorização de óleos usados e, nesse sentido, o número 2 da proposta que os Verdes apresentam.